Música Recentemente anunciado pelo Estaliense mais um action figure, dessa vez de Dumbledore com o visual do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Essa figura tem escala de 1 para 6, tem 30 centímetros e meio de altura aproximadamente e 30 pontos de articulação. Vem ainda com cabelo sintético implantado e longa barba branca esculpida. Tem as feições do ator irlandês Richard Harris, que interpretou o diretor da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts nos dois primeiros filmes de Harry Potter. É claro que vem com diversos acessórios. Como a gente pode conferir, tem óculos, a varinha das varinhas, bola de cristal, a espada de Godric Gryffindor, Golden Cup e a Fênix Fawkes com seu puleiro. Como a gente confere também nessas imagens, ele vem vestido com roupas de tecido e incluindo papel de feiticeiro e hobby roxos, além de 5 mãos intercambiáveis em diferentes posições. Tá aí uma boa figura para quem curte o universo Harry Potter e ela já está em pré-venda por aproximadamente 240 dólares. Tá aí uma boa figura para quem curte o universo Harry Potter e o universo Harry Potter e o universo Harry Potter e o universo Harry Potter.